Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4 galera Para mais um episódio aí da nossa série né mano E hoje galera eu estou aqui no modo offline Pra tá realizando aí, eita que susto velho Pra tá realizando aí uma missão do modo campanha né galera E o próximo vídeo vai ser no online com o Lucas, podem aguardar aí Vamos tá seguindo, tá cheio de porco aqui cara, eu creio que eu não cheio de pé de porco não Aí umas pessoas inocentes, eita eu tô escutando tiros galera Mano do céu, eu estou indo lá pra casa, lá pra missão da Amita E me deparo com isso aqui galera, ó refém, opa arma errada Refém mano, refém Executa os reféns aí ô filha da mãe, executa Viadão Cara, aqui tá cercado de rinocerontes galera, vamos amarrar ele Pode ir embora Ah, quero a novidade Mano, isso aqui tá cercado de rinocerontes galera, tá cercado Nós estamos a 400 metros aqui da missão da Amita Da Amita não, da missão do caminho dourado né, não sei se é pra Amita Mas eu creio que sim E tenho que tomar cuidado, olha o Lucas Olha ali, olha ali, eu escutei os passos dele Vou pegar a doze do Jorginho e vou mostrar como que se brinca rinocerontes Vem, vamos brincar, eita não morreu não, morre viado Ai, me enganei, me lasquei, ah miserável Ai, 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 ai Ai já era pra mim Caraca É galera, chegamos aqui ó A doze do Jorginho falhou, vocês viram? Me deixou na mão lá Ai, 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 achei que era outro animal Escola primária, a Vinat Opa, tem até uma bola aqui mano, pra gente tá jogando futebol Ó, ó, se liga, se liga, se liga Vamos fazer gol, vamos fazer gol Vamos fazer gol Tá louco Pereira Aqui, isso aqui, ah, molotov Ah, mas só que não tem como a gente pegar não Beleza, onde que eu entro aqui galera? Onde é que eu entro? Pra fazer a missão aqui ó, vamos interagir Eita Você é uma traficante Não passa disso De quem você me lembra mesmo? Ai, pagão Sou como o pagão porque tenho um sonho para Kirat Estou tentando tirar a gente dessa merda de terceiro mundo É nossa história, nossa cultura, nossas tradições Tradições? Como o que? Casamentos com menininhas, é isso? Esse é o seu grande plano para Badra? Ah, vai fundo Vá em frente Mostre pro AJ que tipo de homem você é Não devo nada pra você É a vez da nua Pelo menos nisso concordamos Ela não teve escolha O pagão forçou a Noor a fazer aquelas coisas Ele estava com a família dela E quantas famílias ela matou pra salvar a Death? Os motivos dela não importam Ela vai pagar Assim como os outros Eu decidirei o que acontecerá com a Noor Mais uma treta hein galera Mais uma treta viu Olha o nome da missão é Atire no mensageiro Cara Está a 1800 metros daqui 1185 quero dizer Vamos que vamos então né Opa Já te contei sobre a Noor Essa é uma das minhas favoritas Ela era uma médica Uma alma benevolente Veio a Akirati em uma missão de auxílio Nos primeiros dias do meu reinado Ela deseja Cala a boca Pagamin A alta Quer descrever um relatório Sobre os abusos Dos direitos humanos Praticados pelo meu regime Então Eu fui até ela Convidei-a para vir comigo Ver as senhoras Como agimos de acordo com as suas recomendações Convidei a família dela também E ela veio O marido E os filhos Eu os coloquei no palácio Até fiz uma pequena reunião para ela Com uma apresentação de Powerpoint É um plano de ação De 12 passos Para se tratar das violações Dos direitos humanos De Kirat Mas cada slide Era sobre como eu Ia arruinar a vida da Noor Ai Não acredito nisso não Passa 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 É a ira de Pagamin Passa Ai Cara Esse Pagamin É muito loucão Muito loucão mesmo A gente está indo lá agora Agora galera A gente tem que chegar até Xanatan É aquele Eu creio que é aquele lugar Lá onde a Nuri jogou a gente Na Na are Ai Ai Rinoceronte Onde a Nuri jogou a gente Na arena Né mano Vamos embora Pra lá Ah cara Pelo amor de Deus Estou com uma besta automática Aqui Eu achei que eu estava Ai Rinoceronte Desculpa Caraca moleque Eu só estou encontrando Inimitos pelo caminho Tá louco Desse jeito Galera Não se esqueçam De estar deixando Aquele like Mano Pra estar fortalecendo Beleza Divulgando ai Você que tem um amigo E ele ainda não conhece O canal Divulga o canal Pra ele Vamos subir a hashtag IRD200K Se Deus quiser galera 200K Já está logo ai Graças a Deus E graças a vocês Chegamos aqui galera Chegamos aqui Então bora lá Né Realizar essa missão Atire no mensageiro É o nome da missão Galera Sabal Mas a Mita Estava fazendo Aquela discussão Lá Beleza Vambora É Xanatan Isso aqui mesmo Não é Eu não tenho certeza Creio que é aqui mesmo Vamos comprar munição Cara Você acha que tem O que precisa Para lutar na arena Eu não vou entrar na arena De novo não Imbecil Vamos carregar Nossas munições Opa Opa Tem armas novas aqui galera Vamos dar uma olhadinha Cadê Desbloqueado Nossa Nossa Que que é isso aqui Não Pera ai Eu não sei nem Que que é isso Eu vou colocar aqui Pô Eu quero o primeiro Vê Que que é isso aqui Quero comparar ela Com essa daqui Velho do céu Só se liga Será que isso é uma metralhadora Ou é uma 12 Ou um lança granada Não sei Vamos fazer um teste Vamos colocar aqui galera Deixa eu ver mano Isso é um lança Não cara Isso é uma metralhadora E um lança granada Eu creio que é Ou não Vamos fazer um teste aqui A gente chega e dá um paroso Ali agora Porque se não for uma metralhadora Não compensa né mano A gente precisa de uma metralhadora Vamos sair aqui Pra rua de novo Eita Ai Caraca velho Nossa Que susto Quase que eu matei o EJ Aí mano Cadê minha arma EJ Quero fazer o teste Aqui ó Ah é lança granada galera E agora eu não quero um lança granada Eu preciso de uma metralhadora Entendeu Eu até estava com lança granada Só que aí eu peguei a A besta automática Ou seja Então eu não estou precisando de um lança granada Agora Só me dar minha metralhadora Aqui de novo Beleza galera Já peguei minha metralhadora De volta Agora vamos direto A missão né mano Pelo amor de Deus Não pode ser missão Dentro da arena Não cara Eu não aguento Aquelas missões O que é isso aqui gente Encontre o caminho Até os batizores Onde que eu vou passar aqui gente Tem muita gente aqui ó Caraca Porque eles não vão me deixar passar Passar não galera Ah é Não é por aqui que eu vou entrar Pois é Hora do plano B Ah lá por baixo Cara lá por baixo Lá por baixo não Lá em cima Mas como que eu chego lá Ali ó Vamos subir Vamos subir Cara A latida do mensageiro Quero ver o que a gente vai fazer Nessa missão Onde mais Ali ó Vamos pegar um apel E vamos dar uma de Tarzan Eita Vamos descer um pouquinho Balança pra lá Balança pra cá E agora Solta Ai Machuquei Até de boa Vamos interagir né galera Eita Tirate Encontre os Tang Tang Caça E reviva O mito de Shangri-La Eita Que isso aqui mano A gente A gente tá dentro da arena galera Aqui é tipo atrás Aqui é tipo atrás Um túnel que tem atrás da arena Entendeu A gente vai ter que ir devagar Quero saber o que nós temos a fazer Será que nós vamos assassinar Números Não sei Cara Não dá pra andar mais rápido Tem que ser nessa velocidade Eita Aqui a gente já vai descer Cara Aqui Se deixou eu pegar a arma É porque chega até a sala de controle Vamos com cautela galera Vamos devagarzinho aqui Ó Tem inimigos por ali cara Tem inimigos por ali Eu vou abaixado Entendeu Porque se aparecer algum inimigo Mano A bênção automática É silenciosa Não dá nenhum problema Os animais São drogados Ali cara Mas eu acho Que não é só esse cara Que tem de inimigo aqui não Ali ó Tem outro ali Será que é só esses dois Ó galera ó Já era Aqui a arsaura Cria o caos O que eu faço aqui pra criar o caos Beleza Aperte E pra soltar urso na arena Pra soltar rinoceronte na arena Figurinha pra soltar um tigre na arena Figurinha pra soltar lobo na arena Vamos soltar nos animais aí cara Deixa eu ver Eu quero ver lá Olha lá galera Se ligam Nossa Baixas inimigos Eles estão morrendo Toma Toma Já era mano Três baixas inimigos galera Vamos 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 soltar mais animais Vamos soltar mais animais Chega Guarda Olha lá galera Agora eles vão Agora eles vão me procurar mano Vem Vem Só vem 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 então cara Toma no cu Eita Eita A beira Carregou cara Deixa eu pegar minha metralhadora aqui galera Que ela é mais segura né Vamos nos curar aqui Que a gente vai precisar Vamos avançando cara Vamos avançando aqui Cara eu tô com medo Tô com medo Agora eu vou no controle galera Eu tava jogando no teclado até agora Já era Todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo Bota a cara vacilão Bota a cara Deixa eu recarregar galera A gente tem que alcançar um local Eita mano O ponto de checar a gente já tá Só Só Nossa Olha lá ó Já era Caraca moleque Vamos passando aqui mano Deixa eu recarregar aqui Recarregar não né Me curar Porque meu sangue está Diminuindo mano Eu não lembro muito dessa missão Eita E aqui Que lugar é esse A gente vai ter que sair daqui né Nossa Tem muitos inimigos ali galera ó É muito mesmo Caraca moleque Tem um tigre aqui velho Olha lá eles estão indo todos pra lá Deixa eu marcar eles Deixa eu marcar eles mano Deixa eu marcar eles Eita Calma aí mano Estão subindo isso Subam que eu vou descer Eita tem outro cara lá velho Tem outro cara ali ó Cadê ele Cadê ele velho Certeza que eu vi um cara ali Eu podia soltar esses animais né galera Vou soltar aquele Eita Soltar aquele bicho lá mano Ó Ó Se liga Se liga galera Olha lá Soltei galera Soltei Soltei um tigre hein Será que ele vai vir atrás de mim? É pra você pegar os caras lá tigre Isso tigrão Vai pra lá E agora a gente desce galera E vem pra cá mano Vamos descer Vamos descer Vamos embora mano Eita Ah aqui tem que segurar o apel galera Então vai né Só vai né Eita Pega 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 Aí galera Chegamos aqui mano Olha lá Ponto de checagem é o cansado Vamos devagar mano Vamos devagar aqui Eita Ah é a Nuri cara É a Nuri Vai tomar ó Vai tomar E aí Nuri Bobo de Kirat Oi Bobo de Kirat Toma aí o parozão Aí já era pra Nuri galera Nuri está morta Vamos sair daqui galera Vamos vazar A Tira era um mensageiro Essa era o nome da missão galera A missão foi completa Então Beleza galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mano eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de estar deixando o like Se inscrevendo no canal Se é a sua primeira vez E mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau